Nath, eu tô um pouco triste hoje. Mas por que você tá triste, pandinha? É que eu queria usar tanto acessórios que nem você. Ai, deve ser tão legal poder ficar todo estiloso, usar várias coisas, chapéus, óculos. Ah, você tá triste por causa disso? Se for, hoje sua tristeza acaba, porque aconteceu aqui, chegou uma novidade que você vai amar. Sério? Que novidade? Vem comigo que eu vou te mostrar, eu tenho certeza que você vai amar. Vem cá, eu vou pegar você, pandinha, que a gente vai ver essa nova novidade que você... Eu tenho certeza que você vai pirar. Tá vendo aquele navio ali, pandinha? Tô sim, Natasha. Então, esse navio aqui vai ter tudo que você precisa pra sua felicidade. Olha só isso, pandinha. Chegou vários acessórios para pets como você. Meu Deus, eu tô muito feliz, eu não acredito. A gente vai ter que comprar tudo, Natasha. A gente precisa comprar todos. Mas calma aí que eu não sou tão rica assim, né, pandinha? E, pessoal, hoje eu tô aqui no Adopt Me pra gente ver a nova atualização aqui, que é os acessórios para pets. Olha só isso aqui, gente. Atualizou aqui. Esse navio, ele tava afundado, gente, embaixo do mar. Mas agora tá tudo aqui, ó. Tá todo mundo aqui fora do mar, né? Enfim. E, pessoal, vamos lá. Hoje aqui eu vou pedir pro pandinha escolher três acessórios. E, se sobrar dinheiro, eu compro mais. Mas, se não sobrar, eu vou ficar com esses três que ele escolher. E, gente, pelo que eu vi no Adopt Me, é assim, ó. O Cauã entrou, o Jankoff entrou, tudo bom. E, gente, como eu vi, tipo, todo sábado e terça vai atualizar aqui esses chapéus pra comprar, gente. Então, é isso. Bora lá começar aqui, então. Vou perguntar pro pandinha que acessórios ele vai escolher. Então, pandinha, qual que você vai querer aqui? Três acessórios. Ai, meu Deus, é tantos acessórios, Natasha. Eu acho que eu vou querer primeiro... Eu vou querer esse de pirata. Aquele óculos de coração. E eu vou querer aquelas asas lá de morcego, ó. Que esse cachorrinho rei aqui tem. Tá bom, pandinha. Mas, olha, vai dar bem caro isso aqui. Gente, vamos comprar, então, né, o pandinha aqui que vai mandar na gente hoje. Então, vamos comprar aqui asas de morcego. Essa é bem cara, gente. Mas, vamos lá. Meu Deus, eu vou ficar pobre hoje. O panda vai me deixar pobre. Beleza. O que ele quer mais? Ele quer esse aqui também. Ok. Ai, tomara que sobra dinheiro, né? E vamos comprar o óculos. Vamos ver quanto que vai sobrar. Sobrou 2.600, pandinha. Vamos lá aqui. Qual que você vai querer, então? Se sobrou 2.600, ó. Tem várias opções. Natasha, eu acho que eu vou querer esse chapéu aqui rosa. Eu vou querer também esse óculos vermelho. Ok, pandinha. Vamos lá comprar, então, o óculos vermelho. Comprei. E esse chapéu rosa aqui, esse boné. E ainda sobrou dinheiro. Você vai querer mais alguma coisa, pandinha? Você vai querer alguma coisa? Ó, você pode escolher entre esse gorro vermelho e essa mochila aqui. Ai, meu Deus, Natasha. Eu puxei por você. Eu não sei qual que eu vou escolher. Então, eu escolho por você, pandinha. Eu escolho por você. Deixa eu ver, gente. Dois pandas indecisos aqui não vai dar certo, não. Hum, deixa eu pensar pra lá e pra cá. Eu acho que a mochila é mais essencial pra você poder ir pra escola. Vamos comprar aqui, então. Comprei. Pronto, comprei. E agora, bora lá provar esses acessórios que a gente comprou, né, pandinha? Bora, Natasha! Então, gente, vamos lá pra minha casa. E já comentei no vídeo qual acessórios desses aqui, pelo menos, que já tem. Qual que vocês gostaram mais. Eu gostei de todos. Eu quero ver como é que vai ficar no pandinha. E a gente vai provar também outros pets meus aqui hoje. Mas vamos provar aqui no pandinha que ele que mandou em mim aqui hoje, gente. Vamos aqui em vestir. Tá, vamos ver aqui o que a gente tem de acessório. Vamos primeiro provar a asa de morcego. Gente, olha como é que ele ficou. Tô arrasando, né, Nath? Tá arrasando mesmo, pandinha. Olha só, gente. Que massa. E agora vamos experimentar o óculos. Olha, gente, que estiloso que tá ficando o pandinha, gente. Vamos ver aqui o que a gente comprou mais. Olha o chapéu, gente. E a mochila, como é que fica? Nossa, gente. Já pode sair, ó. Arrasando as passarelas, pandinha. Vamos perguntar aqui pro pandinha se ele gostou aqui. Peraí. E aí, pandinha, você gostou do seu novo visual? Você ficou mais feliz? Eu tô super feliz. Eu tô arrasando. Eu amei tudo. Essa mochila, essas asas, esse óculos, tudo, tudo. Tá maravilhoso. Falando disso, eu tenho que ir pra escola, né? Porque eu tô com a mochila e já tô até pronta aqui. Então tá, pandinha. Vai lá pra escola que agora é a hora dos outros pets provarem aqui os novos acessórios. E, pessoal, agora que o pandinha foi pra escola, vamos ver aqui outro pet pra gente experimentar. Vamos ver... Hum, deixa eu pensar aqui. Vamos provar no unicórnio como é que fica esses acessórios. Então vamos lá. O que a gente pode colocar aqui nele? Vamos colocar o óculos escuro. Olha! Vamos colocar essa coroa aqui, gente. Porque ele vai ser o rei dos unicórnios, gente. Olha que estiloso. Nossa, achei muito estiloso. Daí a gente coloca uma gravatinha assim nele. E pronto. Está chique no último. O arco-íris. Olha só, gente. Vou até aqui... Pera, eu não sei se eu consigo montar nele. Não, eu não consigo montar nele. Mas vamos pegar aquele. Olha só, gente. Esse aqui tá pronto pra sair pra um desfile de moda. Então, arrasou o unicórnio. Vamos ver aqui outro pet pra gente vestir também. Um que tem a ver com pirata, assim. Pra gente colocar aquele chapéu de pirata. O papagaio, gente. Papagaio. Vamos vestir o papagaio. Então, deixa eu colocar aqui o chapéu de pirata nele. Gente, olha só que massa. E se colocar essas asas de morcego? Não, não combina, não. Olha, vamos colocar esse chapito aqui. Gente, olha só que massa que ficou o papagaio. Arrasou. Arrasou o papagaio. Já pode sair por aí navegando pelos sete mares, hein? Ai, gente. Ficou muito massa. Eu amei essa atualização aqui dos acessórios para pets. Deixa eu ver num dragão de gelo aqui como é que fica. Porque é diferente, né? Cada pet vai ficar, tipo, o acessório maior ou menor. Vamos colocar aqui uma coroa nele. Olha o rei do dragão de gelo, gente. Que top. Arrasou. O ruim que a gravata nem dá de ver nele. Ai, gente. Olha só. Nossa, ele ficou muito bonito mesmo. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo voar. Olha, gente. Que massa. Arrasou, hein, gente. Vamos lá buscar o Pandia na escola, né? Que ele deve ter arrasado com o look dele. E, gente, eu tava reparando uma coisinha aqui. Agora que eu fui ver que, tipo, a escola antes era aqui, ó. Era bem aqui onde tá o hospital. É que agora mudou por causa da loja de acessórios, né? Olha o Kawan aqui. Deixa eu ver o... Ele tá com um pássaro aqui. Meu Deus. Tá o Jean também aqui. Oi. Deixa eu ver a abelha dele. Arrasou, hein? Arrasou. E vamos lá buscar o Pandia, gente. Vamos lá buscar o Pandia. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Não falaram nada. Vamos lá buscar o Pandinha. E aí, Pandinha? Como é que foi a sua escola hoje? Seu primeiro dia na escola com o seu novo visual. O que que falaram aí de você? Nath do céu. Hoje todo mundo quis até bater foto comigo. Todo mundo disse que eu tava super no estilo. Mas eu tô super cansada. Então vamos lá pra casa. Nossa, eu tô me sentindo... Ó, um top blogueirinho aqui, ó. Do Instagram. Ai, 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 Pandinha. Só você. Então bora lá pra casa. Que a gente já se vestiu muito aqui. Já vestimos muito pet hoje. Cadê minha casa? Misericórdia. Tá ali. Vamos lá pra casa. Então quer dizer que o Pandinha, gente, hoje arrasou aqui na escola. Olha só. E o pet de vocês também pode arrasar. Então... Porque o dinheiro que tem que comprar é com o Bucks. Que é o dinheiro do jogo. Ah, mas eu já ia esquecendo de um detalhe, Pandinha. A gente vai comprar aqui um conjunto heróico. Olha só. Vamos comprar. Esse aqui é o único que precisa de Robux. Mas vamos ver aqui então que tem uns itens aqui próprio. Vamos lá. Cadê aqui? Onde é que fica? Roupas. Pandinha. Você tá preparado? Você tá preparado pra virar um herói? Que agora você vai virar um herói, Pandinha. Meu Deus, deixa eu largar ele aqui. Pronto. Você está preparado? Vamos tirar aqui todos os acessórios. Pera aí. Aqui, tira esse, tira esse, tira esse. Você vai virar um herói, Pandinha. Nossa. De dia Pandinha e de noite um super herói ninja. Olha só. E aí, Pandinha? Gostou do seu visual? Nossa, Natasha, eu tô me sentindo um super herói. E agora eu sou um panda ninja. Arrasou, hein, Pandinha? Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Comentem aí se vocês gostaram dessa atualização. Eu super amei. E lembrando que toda terça e sábado os chapéus vão mudar. E a gente vai estar sempre vendo aí os chapéus novos. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau. Tchau.